O amor, meus amores, tudo bem com vocês? Deus abençoe o amor, sua vida amorosa. O amor acabou com Dona Sete Saia. Mentaliza teu grande amor agora, nesse exato momento, com Dona Sete. Vamos saber agora se o amor acabou. Primeira carta. Não acabou o amor, tá? Notícias distantes por caminhos distantes. Nessa vida ou na outra vida, não acabou. Um amor tão grande, verdadeiro e fiel. Não tem como acabar. Passado, presente e futuro, tá? Essa pessoa ainda te ama, mesmo se estiver com outra pessoa. Te ama hoje.